Pararara! Tá bom de volta. E o teu amigo Surita? Gela que horas hoje? O Vicka joga depois de nove e meio. Depois de dez e meio. O seu jogo é o próximo ou ainda vai... Próximo. É, porque o temporão tá aí. O Luiz Temporal sabe jogar. Se deixar jogar no ataque... Não sobe mais. Nós estamos com medo. Só cerca. Vira! 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 Tá machucado. A gente chegou com essa questão. Olha a jogada. Olha o Fernando Redondo. Tá um a zero. River Plate. Gol do Sao Sampaio. Quartal contra um. Não pode. Não, o jogo tá... O jogo é... O jogo é difícil. Dos dois lados. Os dois times... Os dois times estão equilibrados. O Sao Sampaio... Derrubou ele. Derrubou o Tita. Número 14. Olha o Roberto Giramite. O Sao Sampaio quase toma dele. Andrade. Olha o Andrade. Direto. Cabeçada do Fernando Redondo. Giramite! Correu! Mandou seguir! O árbitro Denilson tomou a bola. Galo, volta, 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 volta. O goleiro Zubizarreta. Itizou Zubizarreta é o goleiro do São Lourenço. O outro goleiro do River Plate é o Paluca. Paluca é o goleiro do River Plate. Esse é o Fidalgo Jogou no Leomir Da Tena, vai da Tena Cela Sampaio Fernando Baiano Olha o Flávio Conceição Hoje o duelo é dois jogadores que jogaram no Palmeiras O Cela Sampaio no River Plate O Flávio Conceição no São Lourenço Show do Esporte Canal Gavião Fantástico Canal Gavião Fantástico Olha o perigo Tonhão Na lateral direita River Plate 1x0 Fernando Baiano O Da Tena vai em cima dele O Da Tena ganhou Lá vai Da Tena Fernando Baiano Foi lá e jogou a bola bravada O Da Tena Ganhou lateral O São Lourenço ganhou lateral Flávio Conceição Vamos lá Tita Número 14 Ele que jogou no Flamengo Flávio Conceição Neymar chegou Erra Opa Fernando Redondo corta Quem aqui vai Ninguém vai Meu Deus do céu Wagner Montes Fernando Baiano Corre Errou É lateral Canal Canal Gavião Fantástico Obrigado Duda Chega galera Vá dentro Chega 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 Aê Chega Aê Chega 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 O Salompaio está reclamando ali Ele e o Flávio Cozesão Fazemos um duelo Um duelo De ex-jogadores do Palmeiras Do auge Da sociedade esportiva Palmeiras Do Parmalat Do Palestra Itália É um jogo difícil Overmars à direita Ah, ele quis Ele quis chutar E errou Ter jogado para alguém que chegasse Dentro da área Não deu certo O Zubizarreta cobra o tiro de meta Está 1x0 para o River Plate Gol de cabeça do Salompaio O Sanlorezo tenta chegar O empate, lá vai Dinamite Dinamite da direita Lateral O título está número 14 Tem Dinamite Com o número 11 Mais direita Nem mais, mais à frente Roberto Dinamite Está muito bem marcado Pelo Fernando Redondo Fernando Redondo Foi marco e jogou para fora Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer O jogo continua Está Olha aí, olha aí Vamos ver o que vai acontecer O amigo Felipe Coutinho Felipe Coutinho acabou de chegar Felipe Coutinho vai jogar daqui a pouco Grande Felipe Coutinho Daqui a pouco tem Stoscov Stoscov está jogando muito bem Na atuação um marcante de Stoscov Contra o Boca Juniors Está muito bem Stoscov Muito bem rapaziada Fazendo um convite para vocês Dia 11 de setembro tem o torneio Rio São Paulo de Peladeiros Evento dos aniversários de Vasco, Botafogo e Palmeiras Tem Vasco, Botafogo, Palmeiras e Santos O Santos faz aniversário do primeiro semestre Então Vai ter Botafogo e Palmeiras Vasco e Santos No torneio Rio São Paulo de Peladeiros Ex-jogadores do Vasco Ex-jogadores do Botafogo de futebol e regatas Estarão presentes no show do esporte No canal Gavião Fantástico Vai correr César Sampaio Vai que é sua Zubizarreta Sensacional Que defesa do Zubizarreta Lá vai Denilson Tonhão Oscar Veterano Oscar Está aí Fernando Redondo O Datena está nervoso O Datena hoje está nervoso Amanhã tem o Brasil Urgente com o Datena Band Quatro da tarde O Datena está lá Apresentando o Brasil Urgente Liderando a audiência Primeiro lugar A Globo está sofrendo O Brasil Urgente lidera A Globo até botou novela inédita E não vence a bandeirante O Brasil Urgente é líder da audiência O show do esporte continua Aqui no canal Gavião Fantástico Esse é o Renato Machado Flávio Conceição Conceição vai Flávio Conceição Leomir Correu Oscar Saiu com o bolo e tudo Renato Machado vai bater o lateral Saiu Renato Machado Flávio Conceição Conceição Não guarda o seguinte Eu vou para o break Eu vou para o break Da guia boca Canal Gavião Fantástico Vou fazer o seguinte A gente vai para o break Da guia boca a gente volta Aí vamos ver o que vai acontecer Da guia boca volta